Olá prevencionistas, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algumas coisas que ainda acontecem que provocam os acidentes graves ou fatais. Vem comigo! Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança e nesse canal eu falo de temas relacionados a tudo isso, de medidas de controle, de maneiras para te manter o mais saudável e seguro. E também faço unboxing e review de produtos relacionados à tecnologia que possam ser aplicados à saúde e segurança. Mas hoje eu quero conversar com você sobre oito coisas que ainda podem estar acontecendo aí onde você mora, aí onde você trabalha, que possam ser causas de acidentes graves ou até fatais. Primeira coisa, estamos deixando claro que sem segurança não há produção? Todos que executam alguma atividade de risco ou não na sua empresa, na sua casa, eles sabem exatamente que é isso que você pensa como líder, como dono, como responsável daquela atividade, daquele processo? Eles sabem disso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A segunda, ao executar uma tarefa, estamos pensando apenas no que estamos entregando ou também como estamos entregando? É importante a gente imaginar o que produto a gente gerou, a forma como a gente entregou aquilo que foi pedido para a gente, qual a qualidade que aquilo possui. Muitas pessoas fazem um monte de coisas e acreditam que somente o fato de terem feito já é suficiente, mas não como foi feito e qual o resultado que isso gerou. Então, a gente precisa prestar atenção. Você tem sido eficiente, somente eficiente, ou tem sido eficiente e eficaz? Você sabe a diferença disso? Eficiente é, vamos lá, a grosso modo aqui, eu tenho que fazer 10 coisas, eu fiz as 10, eu fui eficiente. Mas dessas 10, 5 não ficaram boas, 5 não ficaram boas. Então, eu não fui eficaz, eu fui eficaz 50% só. Então, é o como você está fazendo e qual o resultado que isso está entregando. Isso relacionado à saúde e segurança. Terceiro, agimos diante de uma situação de risco, a gente para uma atividade insegura ou temos medo de consequências? E aí eu chamo a sua atenção. Será que ainda existem ambientes onde você vive, onde você trabalha, que as pessoas não têm segurança? Que ainda persiste, mesmo que de forma velada, que a gente fala, de forma subjetiva, um ambiente que não favorece que as pessoas mostrem aquilo que existe de errado e não sejam punidas por isso? Que as pessoas falem aquilo que elas não concordam, porque elas acreditam que aquilo não vai dar certo? Então, verifique se ainda existe algum resquício disso. Isso pode ser uma causa dos acidentes graves e fatais. Quarto, eu ou minha equipe nos planejamos para uma atividade? Ou pensamos, ah, isso eu sei fazer, sou bom nisso, faço todo dia? A gente precisa, depois que você tem habilidade naquilo que você faz, você já fez por várias vezes, você tem uma certa confiança e é preciso ter. O problema é quando isso se torna em demasia. A autoconfiança, na realidade, é o seguinte, você tem que ter autoconfiança, mas o problema é quando você, com a sua autoconfiança, você menospreza os passos. Você nunca pode deixar de lado os passos de uma atividade. Você nunca pode deixar de checar aquilo que precisa ser checado, porque você já fez várias vezes e acredita que já está tudo na sua mente. Não. Se você precisa aplicar um checklist, se você precisa fazer uma verificação, se você precisa fazer algo antes daquilo que é principal, não pule etapas. Quinto, nossa liderança age para evitar acidentes ou fica só no discurso? Isso aí é um problema muito sério. Por que eu digo isso? Porque discurso, muitas pessoas podem mudar muito rápido. Rapidamente muda o discurso. Mas o comportamento é difícil de ser mudado. Ou melhor, é demorado. E eu acredito que todas as pessoas podem mudar. Mas é preciso querer. Enquanto a pessoa não falar essa palavra mágica, eu quero fazer diferente, eu quero deixar de fazer isso, eu quero pensar em segurança, eu vou fazer isso, porque isso eu acredito que é melhor. Enquanto isso não acontecer, segurança de fato não vai ser feita, só vai ser falada. Sexto, eu tenho liberdade para falar o que eu penso e expor problemas de segurança na minha área? Tenho liberdade de dizer que não estou bem? Isso está muito ligado com o hito que a gente acabou de falar ali. Se ainda existe apenas o discurso e não na prática. É preciso enxergar isso. As pessoas só vão ter essa liberdade se ela encontrar confiança naquele meio. Se ela, por exemplo, ver você punindo alguém porque alguém falou alguma coisa ou não fez aquilo que alguém esperava, ela vai ficar na dela. Ela vai recuar. E isso é muito ruim para a segurança. Sétimo, quando eu aponto problemas, eu tenho o apoio que eu preciso para resolver? Olha só que interessante, uma coisa vai estar ligada na outra. Vocês estão vendo? Se eu aponto um problema, e aí? Eu tenho ajuda? Eu tenho recursos para resolver? Ou vai ficar essa batata quente pulando na mão da gente? Então, muitas vezes, se isso também não tem um ambiente favorável, a pessoa não vai reportar problema. Porque ela vai ficar sozinha com esse problema. Ela vai ter que resolver sozinha e muitas vezes ela não vai conseguir. E aí esse problema vai aumentar. Então isso também pode ser uma causa. Oitavo, como as minhas decisões podem afetar a segurança das pessoas? Isso eu tenho comentado em várias reuniões na empresa que eu trabalho, falando sobre isso. Você acredita que, mesmo serviços administrativos burocráticos, muitas vezes, as decisões que você toma ali podem sim gerar condições abaixo do padrão, comportamentos abaixo do padrão, lá na hora da execução. Então você tem que fazer esse raciocínio. Eu acredito, gente, que a gente poderia andar com essas oito perguntas aqui e aquilo que a gente for fazer que tem algum risco, que a gente considera crítico. O pessoal está andando ali no corredor. Acho que está saindo barulho aqui. Mas faz parte. Ande com essas oito perguntas com você e talvez você consiga, não executando isso, não pensando dessa maneira, manter o ambiente mais saudável e seguro. Eu espero ter te ajudado. Eu acredito que tudo começa na mente, a gente sabe disso. A gente planeja aqui, a gente idealiza aqui e depois executa. E uma coisa que você mude na sua mente vai gerar, com certeza, saúde e segurança lá na ponta. E por que eu faço esses vídeos? Porque além de eu gostar de ser meu hobby, também eu sei que isso pode gerar ambientes mais saudáveis e seguros e pode fazer diferença aí na sua vida. Tá bom? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Até o próximo vídeo. E se você ficou até agora, é a hora de você curtir, de você dar o like e você compartilhar na sua rede social. Não seja egoísta em consumir e não dar um like aí. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.